Música Batistando no meio da mata, louvando o dia Que essa negra surgiu ao mundo pra bem se dar Figura tema de todo mundo com sua magia Onde todos no lugar Vendo, venda, mata, louvando o si Vai ter festa pra iaia Negra, forte, madeira de lei Onde todos no lugar Batistando no meio da mata, louvando o dia Que essa negra surgiu ao mundo pra bem se dar Figura tema de todo mundo com sua magia Onde todos no lugar Batita borno no meio da mata, louvando o dia Que essa negra surgiu ao mundo pra bem se dar Segura a tenda de todo mundo com sua magia Mande doce no lugar Mande doce no lugar Mande doce no lugar Mande doce no lugar